Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica. Nessa aula vamos falar sobre as proteínas, pessoal. Proteína significa o que mantém o primeiro lugar, isso é de primeira importância. Foi a primeira substância reconhecida como parte vital dos nossos tecidos, dos tecidos vivos. Proteína são grandes moléculas, um macronutriente, assim como o lipídio e o carboidrato, contém na sua composição cerca de 16% de nitrogênio, também possui em algumas situações enxofre, fósforo e ferro. A proteína, pessoal, é a junção dos aminoácidos, que em aulas mais para frente nós vamos ver como eles se classificam, quais são as suas estruturas e as suas funções no nosso corpo. As proteínas, então, são as moléculas que nós temos no nosso corpo que possuem a maior diversidade de funções. E no corpo humano, compõem cerca de 12% a 15% da massa corporal. Isso vai depender, claro, de cada indivíduo, sendo que 65% da proteína em torno disso está nos nossos músculos, no músculo esquelético. Por isso que nós falamos da questão da proteína como percursora do ganho de massa muscular. Então, pessoal, a proteína possui diversas funções no nosso corpo. Para que a gente fale um pouquinho sobre os aminoácidos, as proteínas são formadas pelas combinações dos aminoácidos. Nós temos 20. Nem toda proteína possui a mesma quantidade de aminoácidos. Nós temos, por exemplo, a creatina, que é uma proteína composta por 3 aminoácidos. E nós temos a hemoglobina, que também é uma proteína, que é composta por mais de 500 aminoácidos. Mas a informação nos diz o seguinte. Entre todos os aminoácidos que nós temos na natureza, 20 aminoácidos fazem parte do nosso DNA. Eles podem ser codificados pelo nosso DNA. Quando nós temos, então, a junção dos aminoácidos, nós, então, temos proteínas e elas são específicas de acordo com os aminoácidos que a compõem. Dentre as funções que nós temos nas proteínas, nós temos as proteínas estruturais. Essas proteínas que participam da estrutura do nosso corpo, como, por exemplo, o colágeno, que faz parte da estrutura dos ligamentos, dos tendões, das cartilagens, que faz parte do que nós chamamos da arquitetura corporal. Nós temos também a queratina, que é um exemplo que faz parte dos cabelos, dos pelos como um todo. Nós temos as proteínas reguladoras. Essas proteínas reguladoras, nós podemos dar o exemplo dos nossos hormônios, que são, nesse caso, os exemplos mais clássicos, a insulina e o glucagon. Elas regulam o quê, pessoal? A glicose sanguínea, como nós já vimos em outras aulas. Então, são a base de proteínas também. Nós temos aquelas proteínas que fazem parte do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, sistema de defesa do corpo, como, por exemplo, os anticorpos. Combatem vírus, bactérias, fungos, entre outros elementos de corpos estranhos, que não pertencem ao nosso corpo. E, com isso, são utilizados, então, um sistema de defesa, que também estão vinculados com as questões proteicas, para se defender de invasores. E também, pessoal, nós temos as proteínas chamadas transportadoras, as proteínas de transporte. Nesse caso aqui, nós temos como os principais exemplos de proteínas transportadoras a própria hemoglobina, que eu já citei. A hemoglobina, que faz o transporte de diversos nutrientes, entre eles, o mais importante é o oxigênio. Nós temos também outras proteínas transportadoras, que não somente são proteínas, mas são proteínas ligadas a lipídios, como vocês já ouviram falar, nas chamadas lipoproteínas, como, por exemplo, o HDL e o LDL. O HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, e o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Estão atreladas ao funcionamento do nosso colesterol, ao transporte do colesterol no nosso sangue. Uma sendo muito importante para a remoção, que é o HDL, por exemplo. Então, vejam, lipoproteína é um lipídio acoplado a uma proteína que está vinculado com o transporte no nosso corpo. Transporte do que, nesse caso? Do colesterol. Nós temos aí algumas outras situações muito importantes, quando a gente vai falar de situações especiais, como, por exemplo, exercício físico. Nós temos as proteínas contráteis também, actina e miosina, que fazem parte da contração muscular importante para microlesões, para a ruptura de fibras, que, posteriormente, vão causar hipertrofia muscular esquelética, o aumento de massa muscular. Essas são as principais informações que nós temos. Então, vejam como a proteína no nosso corpo é importante, faz parte de diversas funções no nosso corpo. Por isso que o corpo faz de tudo para não utilizar a proteína como fonte energética. Faz com que utilize prioritariamente o carboidrato e, posteriormente, o lipídio. Em termos de alimentação, ele usa em torno de 20 a 25 gramas de proteína de uma só vez. Isso é muito discutível na literatura, porque vai depender também de indivíduo para indivíduo. Um atleta, ele é totalmente diferente. Mas, basicamente, em condições normais, para um indivíduo saudável, normal, o consumo de proteína deve ser fragmentado de 3 em 3 horas, contendo 20 a 25 gramas de proteína. E tem ainda a questão dos aminoácidos, que são mais importantes, ingerir para que seja realmente utilizado em todas aquelas funções que nós vimos na tela anterior. Nós temos hoje uma diversidade de fontes energéticas. Nós temos pessoas que optam, por exemplo, por não comer carne animal, mas a proteína que tem maior valor biológico são as proteínas de origem animal, como, por exemplo, ovo, leite e carne. Nós temos outras fontes animais que também possuem grande valor biológico na proteína, mas fato é que as proteínas de origem animal possuem, sim, um valor biológico mais acentuado, mais elevado do que as proteínas de origem vegetal. Portanto, uma pessoa que opta por não comer carne animal precisa ter uma dieta muito regrada para poder ter todos os aminoácidos na sua dieta para que todas as funções de transporte, regulação, estrutura e defesa possam funcionar legal para essa pessoa viver com qualidade de vida, certo? Bom, pessoal, as proteínas são formadas pelas famosas ligações peptídicas e essas ligações acontecem entre aminoácidos. O que é um aminoácido, pessoal? É uma estrutura que tem um grupamento amina e um grupamento ácido, por isso que se chama aminoácido. Vou reforçar isso nas aulas posteriores, apenas estou introduzindo o tema. E a ligação ocorre devido à polimerização de aminoácidos pela união da carboxila com o grupo amino. Então, olha só, a carboxila é um grupamento negativo e a amina é um grupamento positivo. Esse menos com mais ele se atrai e forma uma ligação peptídica, que nós vamos ver nas aulas posteriores. E aí, claro, dependendo da proteína ser formada, vai haver uma união de inúmeros aminoácidos e outras reações bioquímicas para acontecer, por exemplo, a formação de uma proteína. Tem situações que essa ligação peptídica, a junção de aminoácidos, como, por exemplo, a creatina. A creatina é a junção da arginina, da glicina e metionina, são apenas três aminoácidos. Vai haver ligações peptídicas? Vai, mas dependendo da proteína que o corpo precisa formar para a estrutura, para a defesa, ele vai utilizar, então, demais aminoácidos. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.